Karine dá pra ouvir na voz Que o Rafa na voz Escuta aí que essa é hit Aê, aê, rá Ouve o destaque na voz Pensa em tabu de açúcar Junto com as amigas Fuducas e calcadas Falou que nessa noite a sequência é de xerecada Então mostra pra elas Como tu vai fazer Parando um baile todo pra geral enlouquecer Vem jogando a xereca Me matando de prazer Os jogos só se afastam Ela vai com a xereca jogando Xereca jogando Deixa a digital da xota No seu meia-duz brilhando Deixa a digital da xota No seu meia-duz brilhando Ela vai com a xereca jogando Deixa a digital da xota No seu meia-duz brilhando Deixa a digital da xota No seu meia-duz brilhando Deixa a digital da xota No seu meia-duz brilhando Ela vai com a xereca jogando Deixa a digital da chota no seu meio aduviando Ela vai com a xereca jogando As lay no beat O moleque é rachado Não tem jeito, bagulho doido, hein? Só rola teu nome, tá? Chutou com as amigas, futucas e calcadas Falou que nessa noite é sequência de xerecada Então mostra pra elas como tu vai fazer Parando o baile todo pra geral enlouquecer Vem jogando a xereca me matando de prazer O joga só safado Ela vai com a xereca jogando Deixa a digital da chota no seu meio aduviando Deixa a digital da chota no seu meio aduviando Ela vai com a xereca jogando Deixa a digital da chota no seu meio aduviando Deixa a digital da chota no seu meio aduviando Deixa a digital da Xota, 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 Xota No seu meio adotriando Ela vai pra Xereca jogando Deixa a digital da Xota no seu meio adotriando Mas vem no beat, moleque é rachar Isso é Conex, é o Rio de Janeiro E Recife, E Recife, E Recife Ela vai pra Xereca jogando Deixa a digital da Xota no meio adotriando